Para essa, na prática, a semana de transmissão da responsabilidade aqui na editora, quero agradecer a presença de todos e quem começa fazendo as ondas da casa é o editor que nos deixa, fez um trabalho brilhante aqui, depois que ele falar eu vou falar porque ele não vai ter direito a resposta, então, Rampinelli, por favor. Cumprimento o magnífico reitor, professor Irineu Manuel de Sousa, saudando Irineu, quero cumprimentar toda a administração da UFSC, Bernardo, Werner, Luciane, cumprimento o diretor executivo da editora, professor Nilda Ulrichs, cumprimentando, saúdo todos os professores que aqui estão, cumprimento técnicos, a Sandra, cumprimento técnicos, técnicas e estudantes e quero citar o nome dos funcionários e das funcionárias da editora. Beatriz, Cristiano, Natália, Flávia, Thaís, José Renato, Júlia, Letícia, Eloísa, Sônia, Fernando, Luana, Veridiana, que está afastada, dona Vânia, que cuida da limpeza do cafezinho, Marcelo, que cuida dos livros, os bolsistas, Filipe, Ian, Hernan, Vitória e alguns que entraram agora. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Eu diria que a editora é a alma da universidade, porque é na editora que a universidade põe o seu conhecimento, a sua pesquisa, a sua cultura, a sua arte, a sua ciência. Não à toa o nosso brasão fala em arte e ciência. E nós, na editora, como vocês veem aqui, trabalhamos com o livro que Bertolt Brecht diz que é mercadoria sagrada. Portanto, nós trabalhamos com aquilo que mais sagrado existe. E o livro, eu diria, ele é a extensão da memória e da imaginação do ser humano. Bernardo, você que é chegado na literatura, quero lembrar Jorge Luiz Borges, que quando pequeno dizia que o paraíso seria a biblioteca. Agora, não basta ter a biblioteca, é preciso entrar nela, abrir os livros e fazer com que as ideias, Sandra, voem nas asas do vento. Por isso, ter biblioteca, entrar nela e abrir. E nós trabalhamos com o livro que enriquece as bibliotecas. Tanto é que fomos, em várias escolas, com o nosso projeto Livro em Movimento, levar livros gratuitamente para as bibliotecas. Nós, na editora, damos a ela uma linha editorial, magnífico retorno, latino-americano. Os europeus e os estadunidenses, com as suas universidades e as suas editoras, defendem a grandeza da Europa e dos Estados Unidos. Não podemos nós, do Brasil, não defender a grandeza do Brasil e da América Latina? Isso não significa que a gente não publique as coisas boas deles, mas, essencialmente, as coisas boas do Brasil e da América Latina. Não à toa, professor Mildo, nós começamos agora com uma coleção latino-americana, Zama, do Antônio de Benedetto, da Argentina, e deve ser aprovado no Conselho Editorial. Cumprimento a Paula, saudando todo o Conselho Editorial, que é altamente qualificado. O tempo principia em Xibalbá, que é um livro de um guatemalteco premiado na América Central, que trata do tempo nos maias. A nossa editora, portanto, pegou a linha latino-americana, pegou a linha brasileira, porque nós temos que usar a editora, meu caro Samuel, para a grandeza do Brasil, para a grandeza da América Latina. Assim como, disse, fazem os europeus e fazem os estadunidenses. Não à toa, no último livro, na última sexta-feira, que abriu o livro na praça, publicamos o genocídio na Guatemala. Por que se trata de tantos genocídios cometidos na Segunda Guerra Mundial? É bom que se saiba. E por que não vamos nós tratar dos genocídios havidos na América Latina, velho? Aqui. Aqui. Não os europeus. Aqui. E os generais condenados? Aqui. E a Victoria Sanford, que fez a pesquisa na Guatemala? Esta é a função da editora, portanto. Mostrar a América Latina. E é isso que nós estamos fazendo. Não à toa, publicamos também livros da Europa, deve sair em julho, o clássico Estudo sobre o Imperialismo, de John A. Hobson, escrito em 1902, o livro que pautou os grandes escritores que trataram do imperialismo, inclusive Vladimir Lenin, o seu livro, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Publicamos também os europeus, mas estamos voltados, estávamos, para a América Latina. Espero que o novo diretor continue em vários aspectos desta linha. Tenho certeza que sim. E, por outro lado, a editora tem posição política, tanto é que um livro pedido, nós conversamos com a administração da UFSC, publicado pela editora há tempos atrás, queriam republicar agora e nós dissemos não. Porque ele não está na linha editorial. Um livro que tem, inclusive, um lema fascista do Mussolini. A editora tem posição política. Não vamos publicar um livro que tenha um lema do Mussolini. Combatemos o fascismo, combatemos a extrema direita, combatemos o sionismo, combatemos o segregacionismo, combatemos o racismo. Isto é função de uma editora? Porque aqui se geram ideias, e as ideias é para mudar Santa Catarina e mudar este país. A editora tem sim posição política. A editora que diz que não tem, mente. É falso. Tem e esconde. Eu penso, portanto, que esta é a função da editora. O que eu solicito ao magnífico é olhar para a editora com muito carinho e aumentar os nossos recursos, Thaís. Porque nós aqui, eu costumava dizer, vendemos o almoço para comprar o jantar. Foi assim que nós fizemos livros. Livro na praça, vendemos 3 mil livros. E os nossos livros são preço baixo. Por quê? Porque a editora tem uma função política, social, cultural, de fazer o livro chegar nas mãos das pessoas. Porque nós acreditamos que, com o livro, nós podemos mudar o mundo. Então, é fundamental. Investimento, concurso para algumas funções que estão terminando e livros em consignação que devem estar resolvidos para ampliar a nossa livraria. E a editora, ela não é só da UFSC. A editora é de Florianópolis e é de Santa Catarina. Essa editora, ela tem que estar além dos muros da UFSC. Por isso é que nós fizemos livro na praça. Por isso, Fernando, que fizemos o primeiro Edufsc com Vida, no rol da reitoria, fazendo uma feira de livros para a cidade. A editora tem que ir para a cidade. Nós temos que combater as armas e defender o livro. Repetimos isso todo evento de sexta-feira no livro na praça. Não as armas, sim aos livros. Por isso que tivemos livro na praça, livro em movimento, feira de livros, Edufsc com Vida. Por isso, eu agradeço os meus funcionários, que fizemos um trabalho maravilhoso. E, professor Nildo, uma coisa que nós mudamos aqui, e eu acho que tem que mudar cada vez mais. A minha categoria, Maurício, os professores, usavam a editora para publicar e para pôr no currículo LATS, o ISBL, aqui não mais. Pode pôr no currículo LATS, não tem problema. Mas quem publica pela editora, e esse foi um compromisso que eu assumi pessoalmente com cada professor ou professora que publicava, e eu tinha que assinar o contrato ali na sala do diretor. Ele tinha que se comprometer a ser um militante do livro. A ser um militante do livro. Aqui tem algumas coleções que estão aí com 4 mil exemplares, 2.400 exemplares parados. Um coordenador desta coleção de 2.400 reclamou comigo porque não se publicou um outro que ele queria, e o currículo dele estava defasado. defasado está a mente desse professor, que quer usar o dinheiro público, a editora, para se projetar. E o que nós fizemos? Chamamos o professor. Inclusive, para esse professor eu disse, Adolfo Santos Vazquez, Bolívar Echeverria, Henrique Dúcio, José Saramago, que me parece um pouco mais importante que você, andam pelo mundo com o livro embaixo do braço vendendo. Não é nenhum desprestígio, Samuel, vender livro. Pelo contrário, significa fazer as ideias avançar. Termino desejando ao professor Nildo, uma grande gestão na editora, digo magnífico, que este é o melhor cargo da universidade, melhor que a reitoria. tem menos problemas, tem menos problemas, muito menos Bernardo, Dilciani, Sandra e Werner. E tem a alegria do livro. Os nossos funcionários aqui, quando o livro vinha, ou de uma gráfica, ou da imprensa, ele chegava, todo mundo pegava o livro na mão. Ele é fruto de um trabalho coletivo. Por isso, Santa Catarina precisa mudar. Não é possível que esse Estado, tão fascista, tão nazista, a bandeira suástica tremulou aqui por muito tempo. A camisa negra era usada para ir nas missas de domingo. Esse Estado tem que ser mudado. Tomar as exceções. Exato. Tem que ser mudado. E uma das mudanças, não tenha dúvida, é o livro. É a editora. Por isso, a editora tem sim posição política. Contra o sionismo, contra o fascismo, contra o nazismo, contra o racismo, contra o segregacionismo. Isto é uma editora universitária. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada.